Meu nome é Djalma, eu sou o responsável pela manutenção da frota de caminhões aqui na empresa Aero Brasil Caraíba. Nós produzimos aí, em média mensal, 150 mil toneladas de massa e todo esse material, ele é transportado da mina subterrânea até o britador aqui em cima. E para isso, a gente precisa ter equipamentos confiáveis e robustos, como a marca Volvo. Foi por isso que em 2009, a empresa resolveu apostar nessa parceria entre a Volvo e a Outemburgo e essa parceria vem tendo sucesso desde então. A nossa mina hoje, ela já está a mais de mil metros de profundidade. A produção é feita por 27 caminhões, entre os FMX 460 e os FMX 500 Max. Hoje nós temos uma loja em compra, a Gotemburgo tem uma loja aqui na companhia, que ela presta toda a assistência com materiais, assistência técnica também, nós temos um técnico da Gotemburgo trabalhando para a gente aqui. E eu acho que o mais importante que eu sempre comento aqui com todo mundo é que não adianta você ter um produto bom, os FMX são confiáveis, que nos dá a disponibilidade que a gente precisa para produzir o minério, para que esse minério chegue ao seu destino final, se o pós-venda não acompanhar. Então, eu acho que o pós-venda é fundamental para que esse sucesso de fato aconteça. Tchau, tchau.